Oi gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, dos canais afiliados, a BPE, canal do Sejus, Filosofia e Movimento e tantos outros que nós temos aqui. Eu sou Carla Pavão e com muita alegria que vamos juntos, juntas e juntes para mais uma conversa sobre esse livro aqui de Maria Clara Big Gamer, Teologia e Literatura. Se você perdeu a primeira conversa que nós fizemos, volta lá na playlist do Paz e Bem, na semana passada nós começamos a conversar sobre a produção da Maria Clara e hoje nós vamos entrar especificamente no conto Os Seis Cisnes, de Grimm. E isso na trajetória de Simone Weil, que é o que nós estamos conversando. Então aqui ela vai dizer o seguinte, aquilo que pensa Simone Weil sobre os mitos, contos, fábulas e poemas como lugares de revelação, porque disso se tratam para ela, vai se tornar especialmente claro nesse conto dos Irmãos Grimm, porque esse conto vai marcar o início do processo de configuração de dois temas da meditação weiliana que ocorre foi desde 1932. Então, ela vai interpretar um dos primeiríssimos textos através do seu professor de filosofia, que se chama Alanнее, é Emile Chartier, na verdade, está aqui entre parênteses. Então, ela acaba de entrar no liceu, Henri IV, e lá ela faz a sua formação em filosofia. E ela não teve ainda tempo de penetrar nessa filosofia do Alain. Então, ela vai se abrir como uma referência de Platão. Então, entre os mais belos pensamentos de Platão estão aqueles que ele encontrou pela meditação dos mitos. É o que se diz aqui. Então, esta é a primeira frase das obras de Simone Valle, e que vai surpreender e vai desenvolver depois dos seus escritos. Então, também escolhi esse texto, porque nós, espíritas, também estamos ligados a vários pensamentos, ligados a vários pensamentos de Platão. Então, a partir disso é que eu escolhi a Simone para falar desses contos. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, quem conhece os escritos da Simone, então, Platão é o autor que a acompanhará durante toda a sua vida, e que ela não cessará de aprofundar, declarando o primeiro dos místicos. Olha que bonito isso, e para nós, espíritas, é tão importante tudo aquilo que Platão trouxe. Então, o Platão de Simone Valle, ele é o contrário de Hegel, porque ele vai se apoiar nos mitos. E ela vai continuar, ela vai dizer o seguinte, quer saber se nossos mitos também não haveria ideias a extrair? Quem sabe de nossos mitos também não haveria ideias a extrair? Então, foi isso que ela fez. Ela foi meditando durante a sua vida e foi comentando aquilo que ela chamava de civilizações inspiradoras, a Grécia, a Índia e assim por diante. Então, ela vai comentar sobre esses mitos e esses países de 1940 a 1941. Então, o mito, o mito, na verdade, é o quê? É o símbolo que nós estamos conversando, sobre esse símbolo. Então, o símbolo dá o que pensar. Então, na meditação da Simone Valle, tem uma hermenêutica atrás da porta para a Maria Clara Bingenner, que é construir um discurso sobre essa realidade mística. Gente, só um minuto, porque eu peguei uma limite aqui muito forte e, de vez em quando, eu tenho que dar um jeitinho aqui. Me desculpe, não é muito elegante, mas é o que penso. Então, ela vai dizer o seguinte. Então, este conto dos irmãos Grimm, ele retorna a muitas ocasiões da vida da Simone. Então, ele estará no coração da sua antropologia e onde só se recebe o bem de fora, o bem do outro. E esta postura existencial permite a disponibilidade ao bem, que será por ela chamada de ação não-agente. Então, a disponibilidade ao bem se chama ação não-agente. E será uma das mais importantes categorias do seu pensamento. Então, todo o germe da teologia filosófica desenvolvida nos seus cadernos, nos seus caías, a imagem de uma renúncia de Deus, que é o Kenosis, que se retirou para que o mundo seja e que venha encontrar sua criatura para salvá-la. Nós, espíritas, não somos salvacionistas, mas nós estamos tratando aqui da ótica da Simone. Então, a leitura do mito já é, portanto, Simone de Vail, o homem se transformando em cisne, em animal, ele se separa de Deus, que parte em seu encalço para buscá-lo. É Deus quem busca o homem e não o inverso e o salva do último momento. Olha que bonito isso. A salvação vai ser queimada no mesmo instante em que se produz e ela se dá por intermédio do mediador, que, nesse caso, é a menina silenciosa, filha do rei, irmã dos homens, figura transparente e crística. A aproximação que Simone faz entre Grimm e o pensamento oriental é o início de sua hermenêutica da cultura aqui anunciada. Então, a única força deste mundo é a pureza. Tudo o que é sem mistura é um pedaço de verdade, dirá ela. Então, com efeito, na escala de valores, a intenção e a atenção pode substituir o esforço da vontade e do talento. O perfil da verdade perseguido por Simone não coincide com as verdades ideológicas das religiões e das igrejas. Veja isso, há uma ruptura, né? Mas com uma luz que mata a sede da alma e sem a qual viver é um sofrimento insuportável. Na sua concepção, os elementos constitutivos da verdade são a beleza, a pureza e a probidade. Que bonito isso, né? Então, é o sinal desta conversão da alma é que é o seu comentário sobre o conto dos seis cisnes de Grimm, redigido, então, aos 16 anos de idade. Veja que precoce. E vai ser a salvação dos irmãos transformadas pelo malefício em cisnes não decorre do esforço pessoal ou da capacidade de realizar grandes feitos, mas sim do amor da irmã que supera e costura pacientemente as camisas. Que bonito isso. Então, essa ideia vai se conectar com uma parte muito profunda do pensamento oriental. Nunca é difícil agir. Nós agimos até demais e nos desesperamos sem cessar em ações ordenadas, desordenadas. A gente vê isso o tempo todo, né? Então, fazer seis camisas com anêmonas é o nosso único meio para adquirir forças. A força nesse mundo é a pureza. Que bonito. O silêncio, a espera imóvel, a virtude eficaz, mais tarde reconhecida como humildade, segundo a Maria Clara, a pureza, a beleza do amor, Deus que vem em busca do homem, toda a doutrina do homem, do mundo, de Deus desenvolvida em seus últimos anos, de 1940 a 1943, estão presentes como germe nesse texto que ela produz aos 16 anos e que se torna fundamental para compreender a sua experiência teológica, teologal, como diz aqui a Maria Clara. Então, a maneira de conceber o homem, o humano, em todas as suas dimensões, está expressa aí, nessa pureza, nessa beleza, em tudo isso que nós estamos falando aqui. E esse ensaio redigido por ela em Londres, em 1943, depois para os serviços da direção do interior da França livre, e que é reconhecido como título La Personne et Le Sacré, acho que é assim que fala, gente, se inicia por um estudo semântico da pessoa. Então, fala de si, empregando o minha pessoa. Então, ela coloca uma distância entre a origem dessa palavra e o que é manifestado no sentido fenomenológico do termo, no sentido no qual aparece um espaço público daquilo que eu sou. Então, minha pessoa são todas as particularidades físicas, psicológicas, sociais e também minha posição social, minha profissão que me define, meus interesses econômicos, sociais, políticos, portanto, o que se refere ao meu ponto de vista, a mim como centro da perspectiva. A pessoa releva do aparecer social, do prestígio da aparência, portanto, ela se eleva da ilusão, daquilo que Simone Weil chama, por vezes, de vestimenta. O social é uma vestimenta no sentido próprio, como ilustram os exemplos da inversão de papéis entre o senhor e o escravo, fazendo aparecer a diferença entre o ser e o parecer. Então, Weil vai tomar os exemplos do folclore, em particular dos contos de Green, entre os quais está esse aqui que foi comentado dos signos. E aí ela vai dizer que a redenção aparece como paixão e não como ação. Veja que interessante. Então, após essa experiência mística de ser tomada pelo Cristo, a Simone, ela se sente confirmada numa intuição de salvação. e isso daí vai passar muito mais pela paixão do que pela ação. Então, o personagem da menina de Green, em silêncio, esperando e sofrendo acusações e insultos, vai ser um protótipo da sua experiência de Deus e do seu desejo. Da Simone, que nós estamos falando. Então, ela vai ter um texto de Marcélia, intitulado Deus em Platão, que Simone vai expor sua compreensão das palavras de relação da alma com Deus, nos principais diálogos de Platão. E a Maria Clara vai resumir isso em três etapas. Então, ela vai dizer o seguinte, que o primeiro momento, ela se opõe categoricamente a duas morais. Uma pertencendo apenas a este mundo da ordem da virtude e da recompensa aparente na sociedade. Outra, sobrenatural, no sentido que visa uma salvação da alma e um bem puro, radicalmente transcendente em relação ao social. Tal atitude leva a preferir suportar o mal a cometê-lo. E é novamente simbolizada pela imagem do justo crucificado de A República de Platão. O justo crucificado, assim como o Prometeu de Hésquilo, deve ser reconhecido como uma figura profética do Cristo, preferindo, como ele, o sofrimento à nudez da morte, a condenação pelos homens, o aparente abandono por Deus, a aceitação do mal. Essa ruptura de todas as amarras terrestres, segundo a Maria Clara, nos remete a São João da Cruz. E leva à conclusão de que se a justiça exige que durante esta vida fiquemos nus e mortos, é evidente que é algo sobrenatural, impossível para a natureza humana. Então, ela vai falar em uma cultura de vaio, a Maria Clara, que é esse pensamento segundo o qual todas as formas concretas de uma cultura autêntica são canais ou intermediários da graça que aparece aí claramente. Então, o ser humano não pode produzir, como também não pode dar a si mesmo o ser. Tem que esperá-lo, cheio de atenção, a fim de não deixá-lo passar e extrair dele todos os tesouros que carrega. Mas, para isso, a atenção e a humildade e silente espera, a ação não atuante, não agente em condição fundamental. Então, uma coisa bastante de espera daquele momento. Então, a Simone, ela experimenta isso durante a sua vida. A parte da sua experiência mística desse encontro com o Cristo está nessa centralidade da cruz, sempre presente em sua vida e que passa a ter o nome de Jesus Cristo para ela em determinado momento. Então, desde o seu encontro explícito com a fé cristã, esse Cristo se revela a Simone com a sua face crucificada. Jamais ela vai dissociar da pessoa de Jesus Cristo a sua paixão. Ela não consegue, porque para ela, a criação está sempre ligada à paixão salvadora do Filho de Deus. Então, nós vamos encontrar bastante ressonância paulina, aqui, segundo a Maria Clara, nessa experiência da Simone, porque, assim como o apóstolo, a Simone, uma vez possuída pelo Cristo, ela não quer saber de outra coisa, a não ser de Jesus e este crucificado. E, para ela, a cruz é a prova da dignidade de Jesus, da encarnação de Deus e não da sua ressurreição. Então, eu vou ler um texto aqui dela. Se o Evangelho omitisse toda a menção da ressurreição de Cristo, a fé me seria mais fácil. A cruz apenas me basta. A prova para mim, a coisa verdadeira, miraculosa, a perfeita beleza dos relatos da paixão, juntamente com algumas palavras fulgurantes de Isaías. Injuriado, maltratado, ele não abriu a boca. De São Paulo, ele não olhou a igualdade com Deus como algo a que aferrasse. Ele se esvaziou, ele se fez obediente até a morte e a morte da cruz. Ele foi feito maldição. É isto que me constrange a crer. Bonito, né? Então, parece que ser esse doce constrangimento se revelou desde que na juventude para Simone, quando esse Cristo se apresentou nos mitos, por exemplo, da jovem Ilíada. Quem me recomenda muito ler a Ilíada e o Odisseia, que me lembrou agora, é o nosso amigo Alisson Mascaro. Ele sempre recomenda ali. Eu ainda não li, mas lerei, gente. Então, ela vai falar nos mitos... Então, ele apresentou-se na face dos mitos do jovem que na Ilíada vai contra a sua vontade para o Aros, nos mitos de Prometeu, na Antígona, de Electra. Mas muito especialmente na figura da menina do conto de Grimm, cuja ação não agente silenciosa, persistente e firme, sofredor e paciente, será a única via de salvação para os irmãos enfeitiçados e vítimas das artes do mal e da maldade. Com isso, nós vamos chegando à conclusão. Então, na leitura feita por Simone, deste conto, nós podemos ver um aspecto importante e fundamental da teologia e da literatura. Como berço de tudo isso. Tem uma narrativa literária, uma narrativa de mito, de fábula, de conto, que fala sempre sobre a condição e a experiência humanas, atingindo o centro da pessoa para fazer emergir aquilo que ali está semeado e marcado como um selo, a imagem e semelhança de Deus. Que a partir daquela leitura fará emergir uma fulguração, um ampejo, um luminoso sinal de mistério desejado. Então, essa fulguração tocará os olhos do leitor e falará dele um buscador do mistério. Que bonito isso, né? E na filosofia de Alain, a menina Simone sentiu-se atraída pelo personagem e o conto tornou forma própria dela. Então, em tempos de secularização, quando o discurso religioso e teológico parecem ter perdido boa parte de sua capacidade de ressonância nos corações e nas mentes das pessoas, a leitura é uma via fértil e adequada para permitir o acesso a esse mistério. Muitas vezes a gente não consegue rezar, não é verdade? A gente está meio que bloqueada. Então, essa leitura pode nos permitir isso e esse redespertar para Deus. Depois, deixem aí nos comentários, porque a terceira parte é a leitura do conto. Se vocês quiserem, eu leio para vocês o conto para a gente terminar essa série sobre Simone e Vara. Lembrando que a programação do canal segue. Se você puder, faça uma doação para o canal, porque nós temos pessoas trabalhando conosco e isso será bastante bem utilizado, o recurso será bem utilizado. E lembrando que eu deixo aqui meu beijo grande, de muita alegria e paz e bem, gente. Paz e bem. Um beijo.